Numa festa de rodeio Não é bom quem desafina Mas se ela, cavalo e mulher Peão tem que estar de cima Eu admiro as mulheres E sei o valor que tem Não quero aqui ser machão A todas eu quero bem Terranos que não tem som É feito de ponta fina Mas se ela, cavalo e mulher Peão tem que estar de cima Dizem que a mulher foi feita Da costela de Adão Por isso viver sem ela A vida não tem razão Dizia o peão de Pingão Quem perde amor desanima Mas se ela, cavalo e mulher Peão tem que estar de cima E se ela, cavalo e mulher Obrigado.